Um homem morreu na madrugada de hoje depois de bater em um poste de energia elétrica na avenida Max Teixeira na zona norte da capital. O acidente foi por volta das 4 da manhã. De acordo com a polícia, o homem estava em alta velocidade, sentido centro-bairro aqui da Max Teixeira, na cidade nova, zona norte da capital. Foi quando ele perdeu o controle, colidiu com o poste e morreu na hora. A mulher que estava na garupa sofreu alguns arranhões e foi encaminhada ao pronto-socorro João Lúcio. Antes do acidente, ele tinha passado em uma borracharia. O homem que o atendeu disse que ele estava alcoolizado. Segundo a perícia, ele teve traumatismo craniano, além de fraturas expostas na perna e braço esquerdo. A documentação da motocicleta estava no nome de Tiago Pereira da Silva, mas não foi confirmado se este seria o piloto da moto. Esta moradora do entorno conta que a área é perigosa. Os motoristas não respeitam a parte da faixa azul. Geralmente os acidentes são da faixa azul. Entendeu? Era bom se tivesse uma passarela, mas aí também dizem que não pode. E aí a gente fica assim. O seu Wilson é pedreiro e vai para o trabalho de bicicleta. Mas nessa área, ele prefere ir andando. Total perigoso. Quem não tem preço, falando de bicicleta, é perigoso. Não tem como. E um homem caiu no Rio Negro e está desaparecido desde sábado. Uma lancha bateu na embarcação que ele e os dois filhos estavam. Os meninos conseguiram se salvar. Rony Alves, de 40 anos, estava nesta pequena embarcação. Estava escuro. Era madrugada na hora do acidente. Por volta das 3h20 da manhã. O Rony estava na embarcação com outros dois filhos. Ele estava transportando madeira para a casa da mãe que fica no Colônia Antônio Aleixo. Quando foi surpreendido pela lancha, que vinha em alta velocidade. Desesperado, um dos filhos pulou no rio. Logo que ela bateu assim, eu caí na água atrás do meu pai. Ver se eu pegava ele, mas com o impulso que ele pegou assim, com a porrada, eu não consegui. Ele afundou muito rápido. Eu acho que ele já praticamente desmaiado já. O acidente aconteceu logo depois que Rony foi ver se estava entrando água no barco. E após o filho ir olhar, a lancha vem e pega ele. Que estava conduzindo o barco e arremessa ele fora do barco. Segundo, mais ou menos, uns 3 para 5 metros de distância. O suspeito de causar o acidente mora no careiro da Várzea e continua solto. Capitania, Corpo de Bombeiros e os familiares fazem buscas. Mas, por enquanto, nada. Tem sido muito ruim, horrível. Muito sofrimento, muita dor. Porque todo mundo já perdeu um ente e sabe a dor que é. Principalmente nas condições que foi do meu irmão. Na casa onde Rony morava com a família, o clima é de muita tristeza. Andando a dormir, nada, nada, porque eu não consigo. Meus filhos também estão jogados por aí procurando um pai. Porque o mais velho se sente culpado. Mas eu disse, você não tem culpa que não foi você que matou seu pai. Enquanto a família quer achar pelo menos o corpo de Rony, parentes do acusado de causar o acidente estavam preocupados em levar a lancha envolvida na colisão de volta para o careiro da Várzea. Lucas Alves Gaia, 19 anos, foi morto na madrugada de hoje dentro de uma cela durante uma rebelião na unidade prisional de Barreirinha, no interior do estado. Ele teve a cabeça decepada por outros dois detentos da penitenciária, que foram isolados e vão responder por homicídio. Lucas era acusado de matar um idoso. Ele já tinha fugido do presídio duas vezes e foi recapturado há cerca de duas semanas. A vítima já recebia ameaças de morte de outros presos. E a transferência dele havia sido requisitada pela polícia. Um adolescente foi apreendido depois de tentar matar um aluno em uma escola pública na zona leste de Manaus. Ele também teria ameaçado de morte uma professora. O vídeo mostra o momento em que o adolescente de 14 anos invadiu o refeitório da escola, pegou o estudante pela nuca e atirou contra ele. A tentativa de homicídio foi em abril deste ano. Segundo a polícia, o menor infrator havia sido contratado por outro adolescente para tentar matar a vítima por causa de uma namorada. Ele foi naquele momento para executar o garoto, né? Não foi para roubar, não foi um latrocínio, é o que você observa. Só não aconteceu porque o garoto mexeu a cabeça e não pegou a bala nele. Segundo a polícia, o adolescente disse que conseguiu a arma com um amigo também menor de idade. E em junho deste ano, ele teria ameaçado de morte pelo menos duas vezes uma professora da escola. Ele ameaçava porque a professora não se omitia, né? Ela não se omitia. Quando ele estava na redondeza ou quando ela via uma outra situação de periculosidade, ela entrava em contato com a polícia e por conta disso realizava ameaça. Segundo a polícia, o adolescente não era mais aluno da escola, mas sempre estava pela redondeza. Ele também é acusado de roubar alunos do colégio. O Ministério Público decidiu que ele vai ser internado provisoriamente por 45 dias. A seguir, os estragos causados pela ventania na zona norte de Manaus e ainda a mudança nas catracas do transporte coletivo que deixou passageiros preocupados. É já, já. E a mudança nas catracas do transporte coletivo que deixou passar por 45 dias.